Olá, este é o Notícias das Gerais, informativo da Associação Mineira de Municípios. Depois de muita luta, discussões e votações, a lei que redistribui os royalties do petróleo entre União, Estados e municípios de forma mais igualitária foi promulgada pela presidente Dilma Rousseff. Com a aprovação do texto que redistribui os royalties, municípios de todo o país passam a receber mais recursos oriundos da exploração do petróleo. De acordo com o levantamento feito pela MM, a partir da projeção de crescimento da exploração do petróleo elaborado pela Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara e do Senado, em um ano, Minas Gerais receberá um valor quatro vezes maior do que o creditado hoje para o Estado. O montante passará, em números aproximados, de R$ 136 mil para pouco mais de R$ 624 mil. O projeto dos royalties passou por diversas modificações desde 2011. Foram dois anos de negociação para se construir a proposta de consenso que deu origem à nova lei. Na última votação, a maioria das duas casas legislativas derrubou o veto presidencial e deu direitos iguais a todos os municípios e estados brasileiros. Mesmo com a publicação da nova lei em março, na prática, somente a partir de maio é que os novos valores serão repassados às cidades. A decisão é considerada uma vitória para o movimento municipalista. Porém, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo recorreram ao Supremo Tribunal Federal com ações diretas de inconstitucionalidade pedindo a anulação da sessão. Enquanto o Supremo não se pronuncia, outra discussão prevalece em debate. A medida provisória editada pela presidente previu destinação de 100% da nova verba para a educação. Mas com a derrubada do veto, ainda não há entendimento sobre a prevalência da medida. A opinião dos gestores se divide. Muitos acreditam que, atualmente, as cidades necessitam da aplicação dos recursos em áreas tão ou mais carentes que a educação, como a infraestrutura e saúde. O relator da proposta, deputado Carlos Aratini, afirmou que até o início de abril deve apresentar um relatório final para ser apreciado pela Câmara e pelo Senado e que deverá decidir quanto do montante repassado aos municípios será investido em educação. A tabela com a previsão de ganho dos municípios com a nova redivisão dos royalties do petróleo está disponível no portal amm.org.br. O Notícias das Gerais termina aqui. Nosso e-mail para contato é o ammtv.org.br Até o próximo programa.